Eu tô aqui com o Nilson Jorge, ele é diretor de harmonia da União do Parque Acari. Eu vou conversar aqui com ele. O Nilson tava bastante emocionado aqui nesse final do desfile. Conta pra gente, a escola desfilou bem, veio harmônica, veio ali um conjunto bacana, bonito. Por que você ficou tão emocionado no final? Por conduzir a escola, durante esses anos todos, a gente trabalhamos muito desde março. Viemos fazendo nossas reuniões, eu, o diretor de carnaval, Érico, que é pra montar a escola. E junto com o Dudu, o nosso presidente estava sempre junto com a gente, perguntando como é que tava a sua harmonia. Eu falo, Dudu, se não se preocupe, que eu vou trazer um pessoal de peso. E agora, quanto ao desfile da escola, só vocês podem falar como foi o desfile. Porque eu aqui na frente, eu só tô comandando, eu só tô comandando o restante, quem tá vendo, que pode dizer se ela veio bem ou veio mal. Mas pra mim, ela veio muito bem, com o canto na garganta e a bateria maravilhosa, a nossa comissão de frente deu um show, e os nossos casais também. Que eu tô vendo eles aqui na frente, né? O restante é só com vocês. Obrigada, Nilson. Com vocês aí.